Denilson de Oliveira Araújo mais conhecido como Denilson Show foi revelado pelo São Paulo Futebol Clube. Ele cresceu em diadema e com o seu jeito sempre irreverente conquistou todos por onde passou com seus dribles. Ele veio de uma origem muito humilde como todo jogador que veio de uma situação difícil, eles sonhavam em dar uma boa vida aos seus pais e à sua família. Com apenas 17 anos Denilson fez a sua estreia no Profissional, e pelo São Paulo ganhou diversos campeonatos como a Copa Comebol em 94, o Campeonato Paulista de 98 e as Copas dos Campeões Mundiais de 95 e 96. Em 1998, ele foi vendido para o Real Bet da Espanha, por 32 milhões de dólares. Na oportunidade a transferência foi a mais cara da história do futebol e foi até 2013 a transação mais cara da história a ser realizada por um clube brasileiro. Denilson estava jogando na Espanha e também atuava na seleção brasileira, e com tudo o que acontecia ele se orgulhava de onde tinha chegado no futebol, mas então tudo desmoronou. Um dia seu pai viu uma oportunidade de investimento imobiliário no Rio de Janeiro e o empresário de Denilson disse que não poderiam naquele momento fazer o investimento. Pai do jogador não entendia como aquilo podia ser verdade. O jogador havia ganho tanto dinheiro e estava no auge da sua carreira. Mas o pai nem tinha como discutir a situação com Denilson. Porque o jogador confiava totalmente no seu empresário. E não acreditaria nas suspeitas do pai. O pai de Denilson então tomou coragem e fez uma reunião familiar e discutiram o assunto. Depois de muita insistência o jogador concordou em pedir uma prestação de contas do seu patrimônio para o empresário. E como era de se imaginar o empresário não conseguiu esclarecer a situação em que o jogador se encontrava. Denilson junto com seus pais foi até o banco conversar com o gerente e verificar qual era a situação financeira naquele momento do atleta. E para aumentar o desespero do jogador, ele não só não tinha mais nenhum dinheiro como também tinha uma dívida milionária. Denilson conta que ao ver a sua mãe chorando com o golpe que eles haviam levado e com tudo que perderam, foi a pior coisa que aconteceu em sua vida. Que não se importava nem tanto com o dinheiro que ele tinha perdido. Ele sabia que ainda tinha muito tempo para jogar futebol e recuperar o valor perdido. O que mais machucou foi a traição de um amigo. Ele considerava o seu empresário um irmão, alguém que ele confiava totalmente, alguém que ele confiaria a própria vida. Por sorte Denilson teve o pai que conseguiu descobrir a tempo e o jogador conseguiu dar a volta por cima. Foi campeão do mundo. Jogou por muitos anos em alto nível após encerrar a carreira como atleta. Ele teve uma carreira de muito sucesso na TV, onde há muitos anos apresenta ao lado de Renata Fan o programa Jogo Aberto. Denilson conseguiu se reerguir, mas sempre tome muito cuidado com as amizades em quem vocês confiam. Muitos não teriam nem o tempo e nem a mesma sorte de ter descoberto na hora certa.